É sobretudo a respeito das almas que se abandonam completamente a Deus que se realiza a palavra de São João. Não precisais de que vos instruam, mas a unção divina vos instrui de tudo. Para saber o que Deus deseja delas, não tem senão que consultar essa unção, sondar o próprio coração e ouvir o que ele diz, pois é o intérprete da vontade de Deus segundo as diversas ocorrências. A ação divina, apesar de oculta, revela-lhe os seus desígnios, não por ideia, mas por instinto. Descobre-lhes, ou por necessidade, não lhe permitindo tomar outro partido, senão o que se apresenta, ou por um primeiro movimento e uma espécie de arrebatamento sobrenatural que o leva a proceder sem reflexão. Ou, enfim, por uma impressão de inclinação ou afastamento que lhe conserva toda a liberdade, mas nem por isso deixa de o levar a aproximar-se ou afastar-se dos objetos. Se nos atemos às aparências, o deixar-se levar assim para o incerto é, sem dúvida, uma grande carência de virtude. Se julgamos, conforme as regras ordinárias, nada há de fixo, de uniforme nem de consertado no modo de proceder. Não obstante, nisso está precisamente o ponto mais elevado da virtude, e ordinariamente não se atinge, senão depois de prolongado exercício. A virtude deste estado é a virtude em toda sua pureza, é a própria perfeição. Somos como um maestro que a um longo exercício ajuntasse um perfeito conhecimento da música. Estaria tão penetrado da sua arte que, sem pensar, tudo o que fizesse para estender teria a plenitude da perfeição. Examinadas depois as suas composições, verificar-se-ia uma conformidade perfeita com o que prescrevem as regras da arte e adquirir-se-ia a convicção de que nunca seria maior o êxito do que quando, desembaraçado das regras que encadeiam o gênio, se observadas escrupulosamente, procede sem constrangimento. E os seus improvisos, como outras tantas obras-primas, seriam a admiração dos entendidos.